Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o que acho importante saber sobre motores trifásicos, porque acho que eles são melhores que um motor monofásico ou bifásico, mostrar esse motor aqui que comprei na sucata e tirar dúvidas frequentes. Motor trifásico é aquele que tem 3 fios, sem contar com o fio de aterramento. Esses 3 fios principais normalmente estão identificados como U, V e W. Diferente do motor monofásico ou bifásico, que além do fio de aterramento, possui apenas 2 fios. Atenção, que nem sempre o motor vai ter um fio de aterramento, mas esse fio é nada mais e nada menos que um fio preso na carcaça do motor. Monofásico significa uma fase, significa que deve ser ligado um fio na fase e um fio no neutro, normalmente 110 volts. Bifásico significa duas fases, significa que deve ser ligado um fio na fase e um fio na outra fase, normalmente é 220 volts. Mas não tem muita diferença entre um e outro, ambos são motores de dois fios. Uma dúvida comum é, como inverter o sentido de giro do motor? Se ele for dois fios, basta inverter as ligações. Por exemplo, se ele está girando o sentido horário, troque os fios L1 e L2 de posição, e ele vai passar a girar para o sentido anti-horário. Se ele for três fios trifásico, basta inverter apenas dois dos três fios. Por exemplo, trocar U e V de posição, ou então se preferir, troque V e W de posição. Aqui tanto faz, escolha dois dos três fios, inverta-os e ele vai mudar o sentido de giro. A grande vantagem do motor trifásico é que você pode ligá-lo com o inversor de frequência. E inversor de frequência é um dos principais assuntos aqui do canal. Conectando o seu motor no inversor, você pode configurá-lo de diversas formas. E também você pode ligar o seu inversor para controlar o motor, tanto com tensão trifásica ou monofásica. Diferente do nosso motor monofásico ou bifásico, esse ele não pode ser ligado ao inversor de frequência, pois os inversores apenas possuem saída três fios. Todo motor normalmente possui uma plaqueta, identificando suas características. Para mostrar isso na prática, vou usar esse motor aqui, que eu comprei bem baratinho na sucata. Ele está meio velho, mas dá para ver que é um motor WEG, de três fios, de 3.500 RPM. Esse KW, abre parênteses, HP, traço CV, fecha parênteses, é onde está indicado a potência dele. E o que isso significa? Significa que ele possui 5,5 kW, representados pelas letras KW, e entre parênteses está a potência em HP ou CV. HP ou CV é a mesma coisa, são a quantidade de cavalos do motor. Esse daqui, por exemplo, possui 7,5 cavalos. 5,5 kW e 7,5 cavalos são exatamente a mesma coisa. Existe uma fórmula que converte de uma medida para outra, mas eu não vou usar fórmulas nesse vídeo. E embaixo, temos a tensão em volts, que pode ser 220 volts ou 380 volts. E também a corrente máxima em amperes, que pode ser... Se o motor estiver ligado em 220 volts, será 19,2 amperes. Mas se estiver ligado em 380 volts, será menos, será 11,1 amperes. Ainda nesse vídeo, mostrarei como ligar em 220 volts e como fazer a ligação em 380 volts. Em vez de ficar usando fórmulas, eu prefiro usar uma tabela como essa daqui. Aqui ele mostra a potência, tanto em kW como em cavalos. E qual a corrente máxima do motor, em 220 volts e 380 volts. Atenção, essa tabela mostra valores aproximados, mas cada motor tem sua própria especificação. Por isso, sempre veja também na plaqueta, se possível. E outra coisa, esses valores de corrente são os valores máximos que o motor aguenta. Por exemplo, vamos supor que temos um motor trifásico de 3 cavalos. Que ligado em 220 volts, tem corrente máxima de 10 amperes. Ao ligar esse motor, se ele estiver totalmente livre, ou seja, em vazio, a corrente que ele vai dar será um valor bem baixo do valor máximo. Por exemplo, vamos dizer que dê 2 amperes. Agora, se colocarmos um peso no eixo desse motor, a corrente vai aumentar. Para, por exemplo, 3 amperes. E toda vez que for colocado mais carga nele, essa corrente irá aumentando. Essa corrente não pode ultrapassar os 10 amperes, ou poderá danificar o motor. Por isso, preste bastante atenção na carga que será aplicada para não ultrapassar o valor de corrente máximo. O motor trifásico mais comum no mercado possui a mesma configuração desse meu aqui. Muitas vezes chamados de motor 6 polos ou 6 fios. Abrindo essa tampa lateral aqui, presa por parafusos, você terá acesso à ligação dele. E você vai ver que são 6 fios interligados, de forma a sair apenas 3 fios, para serem ligados na rede trifásica. A forma como esses 6 fios são interligados é o que vai definir se a ligação está em 220 volts ou 380 volts. Para entender essa ligação, é necessário entender que dentro desse motor possui 3 bobinas. Cada bobina possui duas extremidades, portanto, dá um total de 6 fios, que normalmente são numerados, de 1 a 6, assim, conforme a imagem. A ligação que está no meu motor é a seguinte. O 4 está ligado com o 2, o 5 está ligado com o 3 e o 6 está ligado com o 1. Essa ligação é chamada ligação triângulo ou delta. Isso porque é como se as bobinas estivessem ligadas de forma a formar um triângulo. E cada ponta desse triângulo será um dos fios, o V e W, por onde será energizado o nosso motor com rede trifásica. E essa é a ligação que normalmente vai ser usada para deixar o motor em 220 volts. Para ter certeza, olhe na plaqueta do motor. A outra ligação possível para esse tipo de motor é essa daqui. Ligando os fios 4, 5 e 6, todos juntos. E usando os fios 1, 2 e 3 para energizar o motor. Essa é a chamada ligação estrela ou iplisson. Pois é como se interligássemos as bobinas para formar um iplisson, ou uma estrela de três pontas. Essa ligação é comumente usada para ligar o inversor de 380 volts. O motor possui também essa outra tampa aqui, onde fica localizado uma ventoinha, que gira junto com o eixo do motor. Essa ventoinha serve para arrefecer o motor. É importante que ela esteja limpa e com todas as hélices inteiras, para não haver risco do motor sobreaquecer. Esse meu motor está bom. Os únicos problemas que encontrei, além de estar bastante sujo, foram os cabos danificados. Provavelmente alguém passou com algo pesado por cima deles danificando-os. Mas isso foi facilmente resolvido com um alicate e uma fita isolante. Espero que esse vídeo tenha sido útil e que algumas dúvidas tenham sido esclarecidas. Deixem suas perguntas ou considerações nos comentários. Obrigado por assistir e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho